Tanova aqui da Rua do Arochi, 49, vale da promoção só amanhã das 9h18, tem muita oferta, preço legal, vem cá que eu vou te mostrar rapidinho. Conjunto em javanesa, tá? A blusa e a bermudona no stand 4, 24.990 cruzeirinhos. Você que tá procurando um tênis, tênis canual, tem lona no stand 7, você vai pagar 12.700 cruzeiros em várias cores. Sapatilha, tem aqui na Tanova, dá uma olhada aqui embaixo no stand 3, 12.700 cruzeiros, que é o modelo, deixa aqui, tá bom? Jaqueta, olha, jaqueta, hein? Vem, hein, hein? Ninguém sabe. Jaqueta em sala, já é isso? É. Bom, deve ser, enfim. Pera aí que eu vou procurar o preço, tá? No stand 6, 38.500 cruzeirinhos, tá? Super legal pra você ficar quentinho nesse inverno. Camisa estampada, bonitona. Essa daqui você vai pagar 17.900 cruzeiros no stand número 2, tá bom? Uma estampa bem legal. Aqui, camiseta, olha que bonitona, listada, manga comprida agora pro inverno, isso foi legal. No stand 9, 21.300 cruzeirinhos. Pantalona em popeline, estampadaça, no stand 5, 25.400 cruzeiros. Você mulher que quer um sapatinho, olha, tem vários modelos no stand 1, você vai pagar qualquer par desse, 14.990 cruzeiros. E aqui embaixo, pra terminar rapidinho, no stand 13, 200 por 10.000 cruzeiros. Então já sabe, amanhã, das 9h às 18h, na rua da Orochi, 49, em frente ao metrô República. O telefone é 220-5088. Não perca, hein? Tarnover. Ah, e tem outra coisa, preço pra tacado. Você é tacadista, corre aqui. Tarnover.